Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. No passo de hoje, passo 36, a gente vai fazer, vai colocar, instalar a PrinterBot, que é a placa controladora da impressora, aqui. E aí a gente já faz também o 37, que é fechar com essa tampinha a base. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente já tinha montado essa base aqui, que tem essas indicações de onde é o cartão SD, onde é o USB e tal. E é aqui que vai encaixada a placa controladora. Então, a indicação que tem ali é pra gente prestar atenção onde é a entrada do cartão SD, que é isso aqui, e onde é a porta USB, que é isso aqui. A plaquinha, ela é muito bem feita, assim, ela tem umas indicações, então tá escrito aqui, claramente, USB, e as portinhas todas são identificadas, né, todas as conexões são bem identificadinhas, então acho que vai ficar fácil. O que tem de orientação ali é que a gente precisa apontar essa porta USB, encaixar ela olhando pra cá, né, assim, com o respectivo furo, né, aqui. E que esse End Stop X aqui, ó, que aqui é o sensor de fim de curso do X, ele tem que ficar aqui pra fora, né, pra longe da peça 1124, que é essa daqui. Então, vamos ver aqui o que a gente precisa fazer. Então, primeiro, a gente vai colocar o conector da fonte aqui na base. E aí, eu acho que eu contei essa história no nosso primeiro vídeo, ou segundo, mas não sei se vocês ainda lembram. A minha printer bot tinha vindo com esse fiozinho aqui, que eu até escrevi aqui, ó, não usar. E aí, depois, eles me mandaram pelo correio esse aqui, basicamente porque... Porque dá pra ver pelas cores aqui, ó, que os conectores estavam invertidos, os fios estavam invertidos. Então, vocês estão vendo aqui que o vermelho tá pra frente, e nesse aqui, o preto que tá pra frente, né, junto com esse clipezinho aqui. Esse aqui, ó, né. Então, se eu olhar os dois no mesmo sentido, assim, você vai ver que um tá invertido em relação ao outro. E aí, esse aqui é o que veio junto, eu botei aqui, não usar. E aí, eu vou usar esse aqui, que é o que eles me enviaram depois. Então, o que a gente faz com isso aqui? Aqui tá escrito Power, né, energia, né. E aí, a gente vai soltar o parafusinho desse cara daqui. Talvez não todo. E aí, aqui onde tem esse furo do Power, ou talvez todo, né. E aqui no furo do Power, eu vou passar o cabinho aqui. Então, a fenda, né, então, aí. Passou, né, eu vou passar ele por aqui. E aí, ver se eu consigo mostrar. Né, pelo outro lado, eu venho com a porquinha dele aqui. E vou tentar prender ele aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. Olha isso aqui, né. Acachei ele aqui. E vou rosquear a porquinha. Acho que fazer isso olhando pelo visor da câmera deve ser um pouco mais difícil do que o que vocês vão fazer aí. Mas, acho que é moleza. Então, vamos ver. Acho que é aqui que temos uma oportunidade de usar uma ferramenta que veio. Ó, até hoje eu não tinha visto utilidade pra ela. Achei bonitinha, mas ainda não tinha visto a serventia dela, né. Uma chave de boca. Será? Claro que não. Ela é mil vezes o tamanho desse cara aqui. Então, não foi dessa vez que usamos isso aqui. Fica aqui de recordação mais um tempinho. Então, ligamos o Power, né. Ó, tá aqui. Ligamos não, né. Só passamos o fio. Então, ele fica aqui, ó. Tchan! E agora, vamos colocar a placa aqui atrás. Então, eu vou pegar ela aqui. Aqui tem um furo USB. E aqui é o furo do cartão SD. E aí, a gente vai prender ela assim. Então, lembrando aquilo que eu mencionei antes, né. A porta USB e o cartão SD aqui, alinhados com os furos aqui embaixo. E a fiação do sensor de fim de curso aqui do X, aqui pra longe da paredinha de lá. Então, vamos ver. Vou virar ele assim. Um jeito melhor de mostrar aqui. Vamos ver. E aqui eles falam pra usar desses parafusinhos M3 de 10 milímetros. São meio pequenininhos, assim. E no pacotinho que eles vieram, só tinha sobrado três. Agora, eu tô usando o quarto que vem naquele saquinho de hardware extra, né. Que é um saquinho com vários parafusinhos e arruelinhas que, se você faltar, eles estão aí pra reposição. Então, aqui eu vou colocar a placa, a printer board, né, com a porta USB e o cartão SD virados aqui pra baixo. E esse fiozinho aqui, que veio do sensor de fim de curso do eixo X, vou puxar ele pra cá pra ele não ficar no caminho. Então, eu vou colocar a placa aqui. E aí, aqui, vocês vão ver que tem uns furinhos aqui, né. Aqui, aqui. Esses furinhos são pra gente usar os parafusos. Esses M3 de 10 milímetros. Então, no kit vem vários desses bichinhos, mas quando eu olhei ali, só tinha três. E aqui a gente vai precisar de quatro, pros quatro furinhos da placa. Então, eu fui no saquinho extra aqui, de hardware extra, e peguei mais um ali. Esse saquinho já veio no kit também, né. Assim, são pecinhas de reposição, caso falte alguma coisa, como foi o caso aqui. Então, vamos lá. Vou colocar a plaquinha aqui. No site tem uns comentários dizendo que esses bichinhos aqui de 10 milímetros não são suficientes pra chegar... É, é, pra prender a placa aqui. Peguei. É. Mas aqui parece que não deu problema não. Vamos ver. Aqui. É, se tiver algum problema é a madeira que é duro. Então, vamos ver se eu consigo parafusar sem botar a mão na frente da câmera. Dá pra ver que a gente está perto do fim pelo estado que já está ficando. Passando essa chave Allen que a gente usou mil vezes, né. Já está gastando aqui. Tá. Como sempre, né, estou prendendo só um pouquinho, pra deixar pra parafusar com força quando tiver os quatro no lugar. Já foram dois, agora no terceiro. E o quarto vai ser o cantinho mais difícil aqui. Então, vamos ver como é que eu mostro isso aqui. E também aqui. Então, vamos ver como é que é assim que dá. Olha. Ó, ele é bem aqui, bem nesse cantinho aí. Vamos ver se eu consigo mostrar, olhando talvez diferente aqui. Vou passar a luz pra lá, a câmera pra cá. Vou fechar aqui, um lugarzinho bem difícil, vou encaixar isso aqui. Moleza, hein? Certo. Aí aqui em cima. Deixa eu ver se consigo ver vocês de novo. Vocês não, né? Eu mesmo. Não vou apertar demais, porque se não a plaquinha pode torcer. Se você prensa uma placa de circuito assim pode soltar as soldas, né? Então, não recomendo. Não prenda demais, assim tá bom. Vamos olhar se o furo do USB, bom, parece certinho pra mim. E o furo do cartão SD também parece tranquilo de acessar, hein? Então é isso aqui, esse é o resultado do passo 36. É isso aqui. Cadê? Cadê? É, ó. Printer board. Printer board. Devidamente posicionada. Então, pro passo 37, o que a gente vai fazer é pegar uma rosquinha M3 dessa aqui. E prender em algum lugar disso. No finalzinho aqui, ó. Você pega o... Como se fosse sobrinha aqui e toma o finalzinho aqui. E aí a gente vai colocar essa porquinha aqui. Tchau. E... Tá vendo aqui que ele... A base do bicho tá meio capenga, ó. E aí a gente vai fechar ele aqui. Se a gente não tiver que lixar nem nada, ó, parece que, ó, foi fácil, hein? E aí, parafuso M3 de 16 milímetros, esse é o de 16, né, vê que é maiorzinho um pouco do que a gente acabou de usar. Nossa, chave Allen, famoso. Estou parafusando tudo errado. Na verdade, estou um tempão parafusando aqui e nem saí da madeira. Enquanto é o parafuso aqui, queria agradecer o pessoal aí, já temos mais de 300 inscritos no canal. Tem uma galera boa aí querendo aprender a montar uma impressora. Teve gente que me perguntou aí quanto eu gastei, já não lembro mais. Eu acho que foram 400 dólares, mas numa época em que o dólar não era 3,70 ou sei lá quanto que está hoje. E aí, eu curto muito ler os comentários de vocês, vocês podem colocar, podem colocar dúvida, pergunta e tal que a gente tenta responder aqui, né? Se eu não responder lá no comentário, tento responder aqui, se eu não responder depois, em nenhum dos dois é porque vai ficar para o próximo vídeo. vídeo. Mas vocês podem me cobrar aí à vontade, tá bom? Aqui eu estou terminando. Só mais um pouquinho. Então tá. Fez? Fez. Então... Isso aqui é o resultado, então, dos passos 36 e 37 juntos. Já temos as conexões todas da base, ela já fica firme no lugar, olha só que bacana. Nossa impressora já tem uma logo, já tem marca, já tem nome e sobrenome. Então, o que que a gente vai fazer na próxima? Então, na próxima, a gente já vai prender o eixo Z aqui, hein? Acho que vai ficar legal, porque daí ele que vai puxar outra peça aqui, então logo logo ela já vai tomar forma de verdade. Beleza? Então, turma. Valeu. Obrigado! Obrigado. Tchau, tchau.